A posse da nova diretoria do Clube dos Diretores Logistas de Nanuque transcorreu em clima de absoluta cordialidade e na esperança de superação nos problemas encontrados no dia a dia das empresas locais. Além da posse, também foi concedida aos jovens empresários Danilo e Daenã Oliveira a medalha do mérito empresarial que é ofertada por votação a empresa que teve destaque especial no comércio em 2014. Leusa Ramos, que foi presidente do Clube por dois anos, terminou o mandato com aprovação dos empresários e não encerrará o ciclo de colaboração por aqui. Ela continuará exercendo outra função na expectativa de ajudar a entidade. A nova diretoria da casa a gente vai auxiliar sim. Eu como empresária, como cidadã e conhecedora das dificuldades da problemática do CDL e Associação Comercial eu não posso jamais negar a minha participação e a minha colaboração. Portanto, estarei aqui como segundo diretor financeiro da casa. Os jovens empresários Danilo e Daenã Oliveira foram os grandes vencedores do prêmio Medalha do Mérito Empresarial 2014 em escolha realizada através de votação. Para eles, a melhor satisfação foi o reconhecimento dos esforços para melhorar a cada dia mais os moldes de funcionamento da sua empresa. É uma felicidade muito grande ver o reconhecimento da nossa classe, que é a classe dos empresários de Nanuque, onde eles reconhecem, sabem a dificuldade que é em gerir uma empresa e estarem reconhecendo o nosso trabalho frente à nossa empresa Rede Inova Drogarias. Então é uma felicidade muito grande e uma satisfação por esse reconhecimento da nossa classe. A gente procura ao máximo dar continuidade a uma história que começou há 53 anos atrás, com o nosso avô, Tardier. Então, para a gente, é uma honra muito grande esse tempo todo, 53 anos depois da existência da farmácia, a gente está recebendo esse prêmio. A minha parceria com o meu irmão, que um completa o outro, que falta nenhum, tem sobra no outro. Então, assim, a gente fica muito feliz por ter sido escolhida a empresa. A gente quer agradecer aos clientes, aos colaboradores, à nossa família, aos nossos amigos, por essa oportunidade que nos foi dada. Para os empresários locais, esse é um momento de coesão, onde cada um deles deverá ter uma participação mais ativa para o bom andamento das atividades propostas pelo Clube dos Diretores Logistas. O Nandes é um empresário aqui, muito conceituado na nossa região, na nossa cidade, e já demonstrou competência em frente dos trabalhos aqui da Associação Comercial. A gestão que ele está assumindo agora vem de Cleusa, que fez um excelente trabalho, e quero crer que ele vai continuar o trabalho que a Cleusa iniciou. Esperamos que a CDL agora, com o Nandes na frente, que Cleusa veio de um belo trabalho, esses quatro anos, que nós prossiga com o trabalho e que faça com que o comércio da NUC reaja para a melhoria do nosso povo, da nossa cidade, e que traga mais benefícios para o comércio. E esperamos incentivar nesse ano que seja um ano melhor, com expectativas boas, para terminar o ano de 2015, com certeza, com mais alegria e felicidade para todos, né? As expectativas são as melhores possíveis. A CDL, historicamente, é uma parceira do SEBRAE. O Nandes já esteve numa gestão anterior e essa parceria era bastante efetiva. Então, eu acredito que é uma continuidade, na verdade, né? E o SEBRAE e CDL, eles têm um objetivo comum, que é atender a classe empresarial. E eu tenho certeza que não só o Nandes, mas essa nova diretoria que chega, vai nos ajudar a continuar esse trabalho que a gente já tem feito aqui. Bem como fortalecer ainda mais os laços de parceria entre SEBRAE e CDL. Nandes, eu acredito nele, eu sei que é um cara empreendedor, uma pessoa de sucesso, que já passou aqui pela CDL como presidente e outros mandatos, né? E que fez também um bom trabalho. O novo presidente do CDL, Nandes Lincoln Pessoa Romano, que iniciará um mandato no órgão pela quarta vez, disse que trará ideias inovadoras e não poupará esforços para uma gestão altamente produtiva. Tomando um posse pela quarta vez como presidente aqui do CDL. É como se nós estivéssemos tomando posse pela primeira vez. Estamos, assim, com muita garra, muita energia, muita determinação para fazer algumas mudanças que sejam importantes para o nosso empresariado. Queremos fazer com que o nosso empresariado, a nossa parte comercial, seja mais pungente. E com isso nós vamos ter algumas ações. Primeira delas, nós vamos tentar fazer um Natal, voltar aquele Natal passado, aquele chamado Natal Luz. Segundo, nós vamos tentar fazer com que a campanha desse ano, nós sorteamos um carro, que quando se sorteia um carro, cria-se uma expectativa maior. Terceiro, nós vamos fazer uma cobrança efetiva dos nossos deputados estaduais e federais que foram votados em nossa comunidade, para saber o que de melhorias eles vão trazer para a nossa comunidade. Quarto, Carlos, nós vamos tentar fazer com que nós tenhamos um centro da cidade mais lindo. E quinto, eu tenho muito prazer de estar na frente dessa play-ed, dessa equipe de cerca de 30 empresários, comerciantes, empreendedores, que estão comigo nessa nova jornada, que estão comigo nessa nova diretoria. E eu tenho certeza que nós continuarmos unidos, nós temos tudo para poder fazer uma boa gestão nesses próximos tempos.